O presidente do Bradesco acaba de negar qualquer envolvimento com criptomoedas na premissa de que esse mercado é um mercado pequeno e sempre vai ser. Quando um CEO diz isso, não vamos oferecer serviços de Bitcoin e criptomoedas, eu só percebo que uma frase assim vai acabar enterrando a empresa junto. Mas vamos entender melhor o que está acontecendo. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o presidente executivo do Bradesco no Brasil descartou qualquer lançamento de uma corretora de criptomoedas no país, afirmando que esse sempre será um mercado pequeno. A fala vem após alguns grandes concorrentes anunciarem planos no setor que movimentou bilhões de reais nos últimos anos. Um dos concorrentes que chegou ao mercado é o Nubank, que vai facilitar o acesso financeiro para seus clientes. E outra com a mesma missão é a XP Investimentos, que anunciou a criação da X-Stage para seus clientes negociarem bitcoins e outras criptomoedas. O BTG Pactual também se posicionou como prestador de serviço com criptomoedas ao lançar o Mine. O Santander quer lançar também a sua própria corretora de criptomoedas ainda em 2022. Grandes bancos começam a olhar para as criptomoedas e lançar soluções para manter aí os seus clientes em casa. E tá na cara que essa não é uma preocupação do Bradesco, né? Tudo bem que nem todos os bancos e fintechs planejam lançar suas próprias corretoras de criptomoedas para os clientes negociarem esses ativos. Pelo menos não no curto prazo. Mas eu acho demais dizer que o mercado de criptomoedas é pequeno e o pior sempre será. E para não dizer que não querem aí nenhuma ligação, obviamente a tokenização e a ICBDCs são áreas das quais o Bradesco tem interesse e está atento. Com relação à tokenização, o presidente lembrou que já estão sendo realizados projetos pela instituição e a ICBDCs serão as novas stablecoins em sua visão criadas pelo Banco Central do Brasil e é uma tecnologia que ainda está para nascer. E bom pessoal, é esse pensamento que daqui a 5 a 10 anos vamos estar vendo o Bradesco se tornar irrelevante. E já é, né? Quando comparado com o Nubank, que não tem nenhuma agência e já se tornou em 10 anos um dos maiores bancos da América Latina. E o Bradesco que tem aí o que? Uns 50, 60 anos, acaba de mostrar como está perdendo o mercado e como provavelmente vai perder ainda mais para outros bancos. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.